Vamos a parte dos outros para levar vocês tranquilos. Estamos aqui em Vila Velha, no estado de Mundo Santo, na praia de Itapari. Se você deixar uma breve reflexão na sua vida, se você reparar essas ondas, traga lá as ondas. Se você reparar as ondas, você vai ver que as ondas vêm, às vezes elas vêm fracas, mas depois elas vêm cortas. Há momentos na nossa vida que tem lutas, tem dores, que elas vêm nos trazendo dores fortes e também dores fracas. A vida é feita de dores. Para ter uma chamada você tem que ter dor, para ter um ministério você tem que ter dor, para ter algo que você deseja, almeja, que ser grande, tem que ter dor. Só que se você reparar, ela passa, ela não fica. Porque tudo aquilo que vem na nossa vida, ela não fica para sempre. Um dia passa. Deus te abençoe.